Bom, a superprodução do cinema, nada a perder, recria o Brasil desde a década de 50. E pra isso, todos os detalhes foram pensados. Roupas, móveis, objetos de cena... Tá chegando a hora, vai estrear. O Fala Brasil foi visitar os acervos de onde saíram os figurinos e os cenários. E mostra agora pra você como é que se recria uma época com tanta precisão. Ação, vai! Histórias reais do passado, recriadas no presente. Roupas, móveis, objetos, tudo reconstituído como antigamente. Fidelidade levada ao pé da letra, tanto na criação de cenários como na caracterização dos personagens. No filme, eu estava loiraça e a Cristiane, nessa fase jovem, no casamento, ela tinha franja e tinha um cabelo mais escuro, como o tom do meu cabelo agora, basicamente. Ou um pouquinho mais escuro, era tipo um loiro escuro. E aí, eu usei pra caracterização mesmo, pra ficar mais parecida com a personagem e trazer um toque de realidade pro filme. Agora imagine fazer isso com mais de 100 atores e 6 mil figurantes. Ministro, o que é que o senhor tem a declarar sobre a compra da TV Record pelo Bispo Edir Macedo? O filme foi rodado em 150 locações dos estádios de São Paulo e do Rio de Janeiro. Só assim foi possível resgatar a história de persistência e fé de Edir Macedo. Como ele superou barreiras para se tornar um dos maiores líderes do país? Para a montagem do figurino de Nada a Perder, foram usadas peças de roupas de diferentes épocas. O filme reconstitui cinco décadas, a partir dos anos 1950. Os figurinistas tiveram que fazer uma pesquisa minuciosa em acervos como este, para encontrar as roupas certas para os atores. Aqui nesses corredores tem mais ou menos 50 mil peças, desde bem antigas até as mais modernas. 700 foram alugadas para as gravações. Nelson é um dos donos do acervo, e relembra que a equipe de figurinistas passou dias vasculhando estas araras cheias de roupas atrás do que seria usado no filme. Essa camisa, por exemplo, é uma das camisas que foram utilizadas no filme. É uma camisa... E o figurino é isso, é a vida como ela é. Eu peguei mais algum exemplo, tipo essa daqui. No caso, essa daqui é o ano 60 também. Que o ano 70, essa aqui pode falar, Ah, essa camisa tem uma gola pontuda, é ano 70. Tá, mas ela tem uma gola pontuda arredondada. Então já é 60. O figurinista tem que estar atento aos mínimos detalhes. Por exemplo, em 1920, você não trabalhava com botão de plástico. Entendeu? Então tem tudo isso no filme. O figurinista tem que estar atento a tudo. Ele tem que saber tudo isso. Conservar as peças em bom estado é outro desafio. Ela vem com odor, com mancha. Então a gente faz todo um trabalho, desde limpezas. Tem peças que não podem ser lavadas. Tem que ser guardadas apenas no ar, assim, para poder pelo menos tirar o odor. Porque atrito químico pode danificar. A mesma preocupação tem os responsáveis pelos acervos de materiais e móveis antigos. Muitos foram alugados neste depósito gigante. Eduardo é quem gerencia o local, uma relíquia do cinema brasileiro. Do acervo de, hoje, 11 produtoras de filme em São Paulo. Então, todas essas produtoras, elas tinham esse acervo guardado, cada uma do seu jeito. Mas, grande parte delas, a grande maioria desse acervo estava guardado em depósito. Estava guardado dentro de caixa. Estava guardado em lugares onde ela não conseguia nem ver exatamente o que ela tinha. Então, o nosso objetivo foi pegar todo esse acervo, colocar ele visível, catalogar cada peça para, justamente, eles saberem o que possuem, poderem ver aquilo que eles possuem e poderem usar em outros projetos. São 15 mil peças de tudo que você possa imaginar. O produtor, eles têm já uma experiência, né, e uma visão que é impressionante. Me impressiona também. Eles chegam aqui, eles conseguem ver exatamente, dentro de uma gama de coisas, eles conseguem ver exatamente aquilo que cabe no filme dele. Então, eles têm essa visão apurada, né, para escolher os objetos que eles vão usar. A reconstituição de época exige um trabalho de garimpagem dos produtores do filme. É preciso achar a peça certa para determinado cenário em uma década específica. Agora, imagine como é essa escolha diante da infinidade de opções que um depósito como esse oferece. Passando para este outro corredor, a gente encontrou três aparelhos usados nas filmagens de nada a perder. Este ventilador antigo, com hélice de metal, e estes dois fogões. Eles são do tempo em que ainda não tinha acendimento automático. Era no fósforo mesmo. Porta-retrato, rádio, bola, bicicleta e até um púlpito que o intérprete do bispo Edir Macedo usa em pregações na igreja. As peças saíram do antiquário do Maurício, em São Paulo. Televisores anos 70. Eu encaminho uma pastinha para ele com televisores anos 70. Ele vai fazer a escolha dos produtos e colocar dentro do cenário. Esse trabalho começou há mais de um ano. Agora, chegou a hora de ver como ficou. Veja a hora de ver esse filme e ver nosso trabalho que está ali junto também, né? É gratificante. A gente vê um pouquinho do nosso trabalho, né? Da colaboração que a gente faz. O filme Nada a Perder, contra tudo, por todos, estreia dia 29 de março nos cinemas de todo o país.